Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos. Todo mundo muito ansioso, né? Parece que tem um ano que eu não tenho de meu prefeito, morri saudade dele. Vamos dar início à sessão solene de posse. Pienho 2017-2020. Vereadores e prefeito do município de Itabemir. Dando início à sessão solene de posse dos novos gestores para o mandato de 2017-2020 do município de Itabemir, convidamos na forma do engenho interno da Câmara Municipal, vereador mais votado para presidir os trabalhos de posse, o vereador Paulo Sérgio de Torredo Costa. Convidamos os vereadores eleitos para tomar em assento. Fábio Santos Pereira. Vanderlei, Gonzaga, Bianchi. João Beixana Neto. Leonardo Flávia Arantes. José I. Cabral de Melo. José I. Cabral de Melo. Mariel Delfino Amaro. Elenildo Henrique. Elenildo Henrique. Fábio Santos Pereira. Novamente, segunda-feira. Mariel Delfino Amaro. Reginaldo Cash. Você demorou um google até o pessoal da teia. Rogério da Silva Rafa. Rogério da Silva Rafa. Osandor Henrique. Você vai ter morte. Leonardo PFagarante. Vargas Garantes, Wagner Sankos Negrini, e por último, Valdemir Pereira Yama. Senhoras e senhores, boa tarde, é com muita alegria, muita satisfação no coração que estamos aqui nesta tarde, quente, mas feliz por estarmos aqui com todos vocês para cumprirmos o regimento da lei orgânica, e o regimento interno da Câmara Municipal de Capimirim. Decaro a verda, com a permissão do Senhor, a sessão de posse nesta tarde, em nome de Jesus. Antes de dizer a palavra de Deus, eu queria convidar aqui o prefeito... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eleito pelo povo da Pirine, Luciano de Baimau. Aplausos 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 O campeão voltou 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 A senhora Andréia Alves, Andréia Alves, né, senhoras e senhores, e a senhora Ana Paranini. A senhora andréia Alves, e 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 a senhora Andréia Alves. Gostei de vocês porque você também exonerou. Delegado de Tapirin Jaume 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 Música 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 Em prosseguimento ao compromisso de posse, o presidente do exercício do excelentíssimo vereador Paulo Sérgio Lino Costa, proferirá o juramento e os eleadores serão chamados em ordem e individualmente a confirmarem os seus compromissos. Senhoras e senhores, eu realmente quero cumprimentar todos, cumprimentar a mesa formada na presença do nosso prefeito, doutor Luciano Paiva Alves, nosso vice-prefeito Tiago Peçanha, quero cumprimentar nosso amigo, encerrando o exercício do prefeito, professor Estilmo Machado, esposa, familiares da mesa que estão aqui presentes, aos nobres vereadores, ao delegado que faz presença também, marcando a presença também conosco, ao vereador Fábio dos Santos Pereira, vereador João, Valdir Peregrano, Mariel, Rogério, vereador Wagner, Lerildo, vereador Ilseir, vereadores Leonardo e vereador Belém, é uma honra, é um momento importante no município hoje, onde estaremos tomando posse, em nome de Deus, estaremos tomando posse na presença do município aqui representado, e após a leitura do juramento, conforme já orientado pelo nosso amigo Adilson, os amados, os vereadores primeiramente, tomando posse da tribuna, e irá proferir, assim prometo. Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado, bem como a lei orgânica e demais leis municipais, e desempenhar fielmente e lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo de Itapemirim. Então, cada vereador nesse momento, né, estará fazendo seu juramento de posse, se comprometendo, diante de Deus, diante do município, diante de toda a população, em defender, em zelar pela Constituição Federal, zelar pelas leis estaduais, zelar pela lei orgânica do município e pela lei e pelo regimento interno da Câmara. Assim, eu, Paulo Sérgio, do Lerildo Costa, vereador, e possado nesse momento, assim prometo, defender conforme lida. Páscoa, senhoras e senhores convidados de reação. Fábio Santos Pereira. Você, eu sei que vai ser fiel, querido. Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da república e do Estado, bem como a lei orgânica e demais leis municipais, e desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo de Itapemirim. Assim, eu prometo. Isso aí, querida! Querida, eu não ouvi. Quando ela se enganou, sei lá. Aí, dele, você também, querida. Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da república e do Estado, bem como a lei orgânica e as demais leis municipais, e desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo de Itapemirim. Assim, eu prometo. Está por cima. Eu tenho certeza. Não está, né? Não está, né? Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da república e do Estado, bem como a lei orgânica e demais leis municipais, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo de Itapemirim. Assim, o prometo. O mandato fraga antes. O governo defendendo cumprir as Constituições e as leis da república e do Estado, bem como a lei orgânica e demais leis municipais, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi concedido pelo povo de Itapemirim. Assim, o prometo. Josseir Cabral de Melo. A gente, Josseir! A gente, Josseir! A gente, Josseir! Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da república e do Estado, bem como a lei orgânica e demais leis municipais, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo de Itapemirim. Assim, o prometo. Isso aí, Josseir! Agradeço a Josseirá Marcos. Você vai ser nosso, Josseirinha? Não, hein? Vou falar mal, Josseirinha, Prefeita. Vou ouvir que diga. Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República do Estado, bem como alemão e demais e desempenhar fiel e fiel o mandato que ele foi constituído pela convida feminina, a tempo mesmo. Ele é meu bem! Esse é o 90, esse é o fiel! Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado. O bem como o bem grande vai desempenhar virar o lealmente o mandato foi me confiado e o povo de Itapirini assim eu prometo. Aplausos Aplausos Arrasou, filho! Aplausos Rogério da Silva Rocha Aplausos 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 Prometo Prometo Defender e cumprir as leis da Constituição e as leis da República e do Estado bem como as leis orgânicas e demais leis principais e desempenhar fiel e lealmente o mandato que a mão foi confiado pela mão e seguida assim prometo. Aplausos 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 Wagner Santos Temgrino Aplausos 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 Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República do Estado bem como a lei orgânica e de mais leis municipais e desempenhado fiel justamente o mandato que me foi confiado pelo posto da Fibirinha Assim eu prometo Assim eu prometo Aplausos 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 Criador Leonardo Fraga Arantes Criador Leonardo Fraga Arantes Criador Leonardo Fraga Arantes Não vai decepcionar a nossa lida da sombra não Criador Mariel Delfino Amaro Criador Leonardo Fraga Arantes Criador Leonardo Fraga Arantes Se eu queria também que fizesse parte da mesa aqui Vou chamar o próximo diretor Senhora Maria do Carmo Fazer parte aqui da mesa Chamar também aqui o senhor Aldo Lopes Pai do nosso vice-prefeito E a sua mãe Dona Maria de Lourdes Tem portão aqui Tem portão aí E o nosso irmão Zinal Falta que está com o motivo Nossa irmão Zinal A nossa irmã Zinal Chamar também que o vereador Ariel do Finamar Vereador Eremilto Aí Você é nosso querido Tem certeza Que não vai decepcionar Não Você é macho quente Isso aí Rogério Rogério Faz valer os seus votos Me aborrece não Não quero ir para a cama não Depois eu falo sobre essa cadeira Essa eu só escrevi com ela Falta agora sobre a cadeira Obrigado Obrigado Paguinho Você não precisa nem falar Você já é nosso doente mesmo Sei disso Vereador Valdeir Maracobamba Maracobamba Você não precisa nem falar Que eu saio minha garganta Você é nosso Você é doutor Também É quem não for doutor Luciano Concluindo a posse dos vereadores Convidamos o prefeito e o vice-prefeito Eleitos pelo povo de Tacomirim Para administrar e gerir esta cidade No quadrinho 2017-2020 Senhor Luciano de Paiva Alves E o senhor Teatro Tessanha Lopes Para se situarem à frente da mesa diretora E de pé Prestarem o compromisso Boa tarde a todos Com o compromisso do prefeito Prometo defender e cumprir as constituições Às leis da República e do Estado Bem como a lei orgânica e demais leis municipais Desempenhar fiel e lealmente um mandato Que me foi confiado pelo povo Fica feliz Assim prometo Nós sabemos o vício do prefeito Aí, irmão Tiago Boa tarde, povo de Tacomirim Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado Bem como a lei orgânica e demais leis municipais E desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado Pelo povo de Tacomirim Dá um sorriso! E aí, irmão Tiago E aí, irmão Tiago O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou Pelo amor de Deus, hein, vereadores Pelo amor de Deus! É só avisando logo aí, depois do que a gente vai falar na aula. Não quero xingar ninguém na fronteira casa. Senhoras e senhores, em diante, o juramento do prefeito municipal do município de Paiva Alonso. E o vice-prefeito Tiago Castanha Lopes, como presidente, declara encostado para o mandato de 2017-2020, ambos, para honrar o seu compromisso conforme o juramento. Convido o nobre senhor Estrebo Machado para passar a bandeira do município ao prefeito municipal de Paiva Alonso. A empaçaится, Tiago Castanha Lopes e Gustavo Machado, que é clube pra passar a bandeira do inconscientemente. Deixa o homem trabalhar agora, hein! Pelo amor de Jesus Cristo! Pai, Vida Felirinha! Você libertou de vereadorzinho, mas a gente vai ter um almoço aí! Você esquece, mas eu não vou dar um coração de vereadorzinho! Antes de terminar aqui, eu vou chamar a nova esposa do vereador Paulo Sérgio, Cátis Lênin, de ser parte da... Aplausos 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 Dá um beijinho, Paulinho! Convidamos o prefeito, o juiz prefeito eleito, para assinarem o termo de bosta que se encontra aqui na mesa da presidência. Por favor, sofre! Meu bosto fez valer, ó! Eu vou ser certo! Cara, o seu prefeito, bosta, você morreu, não é um jume! Isso que é o assinador, essa é brincadeira. Arrasa o perfeito, cada vez mais fica arrasando. Quanto mais ele te joga a pé, mais a gente ama o perfeito. Agora e fora o perfeito aí, gente! Nós te amamos, Dabu! Você também, meu irmão Thiago! Nesse momento eu queria convidar a Verônica e o Vanderlei para cantar Unha no Bosta. Canta Coração Varente! Canta Coração Varente! A cantar Coração Varente? É? Ah, pensei que você ia cantar por lá no prefeito. Vamos apanhar mais! Mais uma custada. Oh, Glória! O que é isso? 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 diretora, na chave da mesa diretora, e montaram também as cinco comissões. Eu vou, antes de pedir o senhor Alenço para dar publicidade na chave da mesa diretora e das comissões, eu vou pedir o deputado Marco Mansur que faça por o Celeste. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meu amor. Obrigado. Eu solicitei a quebra do protocolo nesta sessão especial, porque eu não poderia, de maneira alguma, deixar de passar aqui, doutor Luciano, e também Thiago, e a todos vocês pelos quais eu tenho um carinho muito especial, o discípulo de Itaquiririm, porque tem muitos, mas muitos amigos aqui, e saindo daqui agora eu vou dar uma pulada também aqui em Iconha para dar um abraço do prefeito que está sendo empossado lá, o João Paganini, que eu que vem, que vem, gente boa, e eu cumprimento você, prefeito Luciano, cumprimento Estevam que aqui está, cumprimento o presidente desta casa, na sua pessoa, Paulinho, cumprimento a cada um dos vereadores que aqui estão presentes, vai ganhar tempo, cumprimento o nosso vice-prefeito Tiago, os familiares de vocês que aqui estão, quero fazer também uma menção especial do Brissim, que é um grande companheiro, um grande amigo, na superintendência da Conab, ali em Vitória, que faz um trabalho muito bacana na área da alimentação, aqui no Estado do Espírito Santo, e a gente tem o prazer de sempre estar fazendo uma parceria junto com esta superintendência. E, prefeito Luciano, e todos aqui presentes, a minha palavra é muito curta e muito objetiva. Eu venho aqui, além de cumprimentá-los, eu venho aqui dizer que não apenas eu, eu venho falar em meu nome, mas tenho certeza e ciência de que você não está sozinho nessa empreitada, Luciano. Você e Tiago não estão sozinhos. E Itapimirim não está sozinho nessa empreitada. Além de estar com o povo, vocês têm amigos dentro da Assembleia Legislativa. E eu venho aqui, eu venho aqui dizer que sou um dos amigos que vocês têm dentro daquela casa de leis. Colocar o nosso gabinete, o nosso mandato, não é disposição de Luciano apenas, não é disposição de Tiago, mas é disposição do município de Itapimirim, que precisa caminhar unido, que precisa seguir fortalecido. E eu saio daqui hoje, saio daqui esperançoso, Luciano, porque estou vendo aqui uma Câmara unida, estou vendo aqui uma Câmara que está solícita, que está disposta a trabalhar pelo município, porque Itapimirim precisa crescer. Itapimirim precisa alavancar. Itapimirim precisa se libertar das forças que vêm tentando travar este município, por interesse já com isso. Mas não podemos mais aceitar em Itapimirim que pessoas que se sentem donas, donas, impeçam o município de crescer. E eu quero dizer que nem Luciano e nem Tiago são donos de Itapimirim. Primeiro o dono é Deus, e depois é o povo que está aqui. E aí desde o começo, Luciano, do lançamento ainda do pré-lançamento da sua candidatura, eu estive aqui em Itapimirim, no pré, e nós vimos que o povo queria te reconduzir novamente. Depois tivemos aqui no lançamento da sua campanha, e nós vimos o povo querendo também a sua recondução, aprovando o seu trabalho, mostrando que tudo o que o pessoal tem falado aí é mentira, e é invenção e perseguição. E não cabe mais, e não cabe mais esse tipo de ação. Então eu venho aqui te parabenizar pela tua força, pela tua coragem, te parabenizar pela tua perseverança, e pela maneira como você tem se conduzido diante de tanta pancada, diante de tanta covardia, diante de tanta perseguição. Você está com a sua cabeça erguida, mas está com a sua cabeça erguida porque você tem esse povo ao seu lado. Essas pessoas que te conduzem, que te sustentam. E eu quero encerrar as minhas palavras, as minhas breves palavras, dizendo para você, Luciano, aquilo que não nos mata, nos fortalece. E eles estão fazendo isso tudo aí, pensando que estão te matando, mas estão te fortalecendo. Porque cada vez mais o povo está do teu lado, e o povo está junto. Então, eu quero aqui parabenizar, e dizer que enquanto esse garoto sorriso estiver do teu lado, você está bem também. O garoto sorriso, já parabenizaram ele aqui, já afinitaram ele com esse garoto sorriso. Estamos juntos nessa pegada, nesse garoto. Quero aqui, esteja, saudar você de maneira especial, e parabenizar você pelo seu gesto. Foi emocionante, arrepiante, Luciano, a entrega da pladeira aqui. Foi muito bacana, foi muito bonito esse gesto de vocês aqui. E eu quero assim, desejar sucesso na sua administração. Novamente, digo, pode contar com este deputado, com este mandato, pode contar com estes amigos que estão aqui. E que Deus abençoe Itapemirim. Feliz 2017 para cada um de vocês. E que este município volte a crescer em paz, e em unidade, e em harmonia. Viva Luciano, viva Teatro, e viva Itapemirim. E vou pedir desculpa, porque eu vou correr para dar um abraço para o velhinho aqui, e o Cone ainda. Ei, mas pego o Cone velho para deixar o prefeito trabalhar, por favor. O Cone, 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 o Cone. Isso é isso mesmo. É isso mesmo. A gente já tem que ir embora. Não pode ser não, tem outros... ... 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 Damos continuidade aqui A nossa palavra Eu vou dar publicidade aqui Com aquele elemento Das chapas E registro de chapas O excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Puzo Costa Presente da Câmara Municipal Senhor Presidente Nós Fábio Santos Pereira, Valdemir Pereira Gama E Leonardo Fagarantes Requeremos a inscrição Da chapa União Para a mesa diretora da Câmara Municipal Em PN 2017-2018 Os seguintes cargos Fábio Santos Pereira Presidente Valdemir Pereira Gama Vice-Presidente E Leonardo Fagarantes Secretário Os termos pedimos de ferimento Atenciosamente Estadunidade do Rio de Janeiro 2017 Fábio Santos Pereira Valdemir Pereira Gama E Leonardo Fagarantes Senhoras e senhores Conforme a exigência Interno da casa A votação Para a mesa diretora É votação secreta Onde cada vereador vai receber uma célula Se tiver de acordo Marca a célula Ou se não Deixa em branco Eu vou convidar O Evandro e a Fraga Vai fazer a distribuição da célula Para os nomes vereadores E logo em seguida E logo em seguida Deve for ele Eu voto de H Obrigado 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Obrigada. Segundo voto, chapa União. Terceiro voto, chapa União. Quarto voto, chapa União. Quinto voto, chapa União. Sexto voto, chapa União. Sétimo voto, chapa União. Oitavo voto, chapa União. Nono voto, chapa União. Désimo voto, chapa União. Désimo primeiro voto, chapa União. Arraba a porta-carta. Arraba a porta-carta. Arraba. Declaro assim, impulsada a nova mesa diretora, conforme a composição lida pelo nome do secretário da União, seu alheio. Presidente Fábio Santos Pereira, vice-presidente Valdemir Pereira Gama e secretário Leonardo Fraga Arante. Antes de convidar os novos vereadores para assumirem a sua mesa, eu queria agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade terminada de estar na GES da Câmara por dois anos. Quero agradecer aos meus familiares que, por todo o tempo, tiveram os bastidores me auxiliando, me ajudando. Quero agradecer aos vereadores que colaboraram com essa gestão. Gestão que todos sabem que não foi, não foi fácil. Nenhum primeiro BN, muito menos o segundo BN, mas com a força de Deus, com a orientação com o nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos descer as barreiras, conseguimos descer a batalha. Olha, durante esses dois anos, trabalhamos juntamente com toda a equipe da Câmara Municipal da Pirim. Servidores repetidos, servidores comissionados. E não mediram esforço para que a gestão BN em 2020 e 2016 fosse um sucesso para a Câmara Municipal da Pirim. Muitas coisas aqui foram implementadas para ficar como legado para a Câmara Municipal da Pirim. Hoje nós, assim que desde gestões anteriores, a Câmara vem crescendo no seu desenvolvimento. A Câmara da Pirim hoje é exemplo e modelo para todo o município, para todo o Estado do Espírito Santo. Nós temos aqui pelo menos umas cinco gerações de presidentes que foram aqui representados. Nós temos vereadores que já passaram e cada um poder contribuir com a sua equipe, com o seu trabalho, para chegarmos aonde nós chegamos hoje. Nós saímos de um ramo onde várias câmaras do município estavam, únicas colocadas na transparência. Nós viemos de 2015 para o décimo segundo colocado, onde disse até que o outro município, a Câmara Municipal da Pirim foi décimo segundo colocada em transparência. Então, investimentos que foram feitos na Câmara Municipal, na área de informática, na área de processo eletrônico, é com todo esse serviço prestado na Câmara Municipal da Pirim, com a boa gestão. Em 2015, nós conseguimos devolver para o município um milhão e quinhentos e vinte reais, no primeiro ano de 2015. No ano de 2016, nós vamos devolver de oitocentos a novecentos mil reais. Apesar de todo o investimento feito na Câmara, com a boa gestão, conseguimos devolver, em dois anos, em dois anos de ENS, quase, dois mil e seiscentos, dois mil e setecentos, dois bilhões e setecentos de reais para o município da Pirim. Onde esses recursos foram aplicados na área da saúde, na área da educação, eu tenho certeza que todos que assumem a presidência da Câmara, a minha diretora, assumem o compromisso de gerir o dinheiro público com responsabilidade. Então, quero, novamente, agradecer a Deus, agradecer os meus familiares, agradecer os meus colegas vereadores, meus colegas servidores, sem exceção em nenhum. Quero agradecer aos vereadores que não conseguiram se reeleger. Vereador Gerardo, aqui, presidente, o vice-presidente da mesa diretora, vereadora Regina, vereador Erasco, vereador Val, que também deram a sua contribuição. Peço a Deus que continue nos abençoando. Nós temos mais quatro anos para estarmos como vereador. E peço a Deus sabedoria. A mesma, não sendo vai cruz, a mesma que lhe deu a Salomão, que venha a cada um de nós para que possamos fazer um trabalho sério, honesto e transparente. Ao prefeito municipal doutor Luciano, ao que algo tem um carinho especial. Doutor Tiago, conheci recentemente, mas como se fosse meu irmão, que eternidade. Desejo aos senhores, roga a Deus também sabedoria para os senhores, para que, com muita responsabilidade, conforme bem o que acontece o município, continue, para que tenhamos um município cada vez melhor. Para que o povo de Itapuirim receba de volta os seus impostos em prol de benefícios para a população. Em nome de Deus, agradeço a todos aqui presentes. Antes de convidar a nova mesa diretora para assumir o local, a que assumia os seus lugares, eu queria convidar mais uma vez ao Vanderlei e à Verônica para incluar o último hino dessa noite. Mante coração valente, por favor. Essa canção é uma homenagem a vocês. Aê! Esse prefeito merece ser carregado pelo povo tão querido que ele é. A hora que você só falou para nós, você também foi muito bom aí, as pessoas ali, mas parabéns, tá, querido? Não foi oposição, não foi contra nós, não te amo. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Céu, meu, 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 minha, meu, 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 meu. Eu não quero voltar, mas mora aqui, você morreu. Se todo o tempo fosse só, agora o seu coração. Coração, o crente adentro, a dor de respirar, pra fazer você ressuscitar, tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé, coração é isso, você não vai ficar. Coração, o crente adentro, a dor de respirar, pra fazer você ressuscitar, tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé, coração é isso, você não vai ficar. O crente adentro, a dor de respirar, pra fazer você ressuscitar, tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé, coração é isso, você não vai ficar. Coração, o crente adentro, a dor de respirar, pra fazer você ressuscitar, tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé, coração é isso, você não vai ficar. Coração, o crente adentro, o crente adentro, a dor de respirar, pra fazer você ressuscitar, a dor de respirar, né? Boa tarde. Ao ver a sua mãe, Thiago, a sua mãe, Dr. Luciano, eu lembro da minha mãe que por quantos anos me acompanhou aqui nessa casa e hoje já não está mais junto comigo fisicamente, mas acho muito bonito isso, a família está presente. Bom, gente, vou quer cumprimentar todos os vereadores eleitos, todos os vereadores, todo o público presente, os funcionários da casa. E queria dividir nesse rápido discurso, meu discurso em duas partes. A primeira, eu queria falar sobre esses 18 dias que eu tive o privilégio de assumir o poder, que eu tive, no meu querido município de Itabemirinho. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter me dado essa oportunidade, mesmo por um curto período. Espero que nesse curto período eu possa ter servido como um instrumento, na mão de Deus, para trazer a paz, a tranquilidade para o nosso povo aqui em Itabemirinho. E essa foi a minha maior função lá do nosso Instituto de Itabemirinho. Quero agradecer a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Itabemirinho, em especial a todos os secretários, subsecretários, enfim, que se dedicaram, que nos ajudaram, que colaboraram, que fizeram um trabalho maravilhoso, que fez valer a pena, fez valer a pena. Pude sentir, nesses poucos dias, a responsabilidade que é ser um chefe executivo do município, com a grandeza do município de Itabemirinho. E pude entender um pouco mais, doutor Luciano, o tamanho do compromisso que tem o prefeito, e digo mais da população de Itabemirinho aqui presente, Tenho bastante paciência como prefeito, tenho bastante respeito, porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande quem está sentado à frente daquela cadeira, à frente do comando do município de Itabemirinho. Isso aí, Estrela! Mas, graças a Deus, nesse curto espaço de tempo, o objetivo que eu falei aqui no dia da minha posse para quem estava presente, eu acho que eu cumpri. A minha intenção, já que em um curto espaço de tempo não teria muito o que fazer, porque a intenção era não atrapalhar o trabalho, não interferir no trabalho, para que agora o prefeito eleito assuma o município e dê continuidade ao trabalho que ele mesmo deixou. Então, eu não quis atrapalhar. Seria muito fácil chegar lá e atrapalhar tudo, e paralisar, e isso eu estaria, na verdade, eu estaria prejudicando o meu município, as pessoas do meu município. Então, eu me sinto feliz hoje, doutor, de ter conseguido, nesse curto espaço de tempo, fazer um trabalho que não atrapalhasse o município, mantesse a continuidade, o andamento do trabalho, e hoje estar aqui para entregar novamente ao senhor o município, da forma que o senhor deixou, para que o senhor mesmo tenha continuidade, da forma que o senhor achar melhor. A segunda parte do meu discurso, eu queria dizer a todos vocês, ao senhor o prefeito, aos senhores vereadores, que não é fácil para mim estar aqui hoje, não. Não, não é fácil. Eu estou com o meu coração apertado. Estou aqui sentindo a dor e 761 eleitores que confiaram em mim e me elegeram a vereador nas últimas eleições. E hoje não pode ter o prazer de me ver sem posado aqui nessa casa, doutor. Estou muito triste com isso. Mas respeito. E existe uma palavra aqui, é a palavra mágica, né? É o respeito, né? Eu estou aqui hoje, doutor. Não por Estrela, não por doutor Luciano, não pelos vereadores. Eu estou aqui hoje em respeito à democracia, doutor Luciano. Em respeito ao povo de Itapirini. Vim sim, mesmo estando com o coração apertado, mesmo estando magoado, mas eu vim aqui com a sala e a bandeira do município. Porque eu acho que isso é o mínimo que uma liderança política tem que ter. É o reconhecimento da vontade popular. Quem sou eu que encontra a vontade do povo do meu município? Muito pelo contrário. Nós temos que respeitar a vontade popular. Mesmo que eu não concorde. Mas temos que respeitar a vontade do povo. E o povo deixou bem claro na vuna, doutor Luciano. O senhor, doutor Tiago, deixou bem claro a vontade expressada neles com a rodação maciça que deu ao senhor hoje na vuna, na vuna, na vuna, na vuna. Ele tocou! Eu queria dizer aqui, nesse momento, a você, Tiago, meu amigo, amigo pelo qual eu estou até dizendo um apoio. É isso que nós estávamos conversando ali. Porque o senhor me apoiou em uma eleição e eu ainda não te apoio, né? Mas, quem sabe Deus que haverá uma oportunidade lá na frente para isso, né? Quero dizer ao senhor, doutor Tiago, que Deus te abençoe, que seja um vice humilde, seja parceiro do prefeito, companheiro, que é para isso que tem um vice. É para ser amigo, é para ser companheiro, é para ajudar. Não deixe, eu tenho certeza que não vai deixar, porque o senhor é de uma família humilde, uma família cristã, que sabe muito bem, vai saber muito bem o seu lugar, parcerias e amigos. Porque, muitas vezes, a gente vê acontecer em vários lugares do nosso país que, em pouco tempo, já começa, às vezes, uma guerra. Gente, nós não queremos guerra. Não chega de guerra no município. A nossa guerra, doutor Luciano, a nossa guerra, doutor Tiago, a nossa guerra tem que ser. Não é a guerra de Estrela, de Luciano quanto Estrela. Não é a guerra de A contra B. A nossa guerra é contra o desemprego que está aí, lá de fora. A nossa guerra é contra a falta de moradia das pessoas. A nossa guerra é contra a fome de muitas pessoas que cresciam em alimentação. Essa é a guerra que a liderança política pensa. É contra o desemprego do nosso povo. Então, doutor Luciano, essa é a guerra que nós temos que ter. E não a guerra pessoal. Porque muito acima dos meus interesses pessoais e do interesse da liderança política tem que estar o interesse do nosso povo. É o interesse do nosso povo que tem que estar em primeiro lugar. E por isso me coloco aqui, doutor. Com muita humildade, tranquilidade. Venho aqui, sim. Apesar do meu coração triste pelos motivos que todos vocês sabem, mas estou feliz também, por um lado, de poder vir aqui e poder mostrar para todos que a paz tem que vir para Itapmeirim. Temos que acabar com essa guerra aqui. É isso que precisamos de nós. Então eu quero, só tenho que agradecer. Tenho que agradecer a todos vocês, a Deus em primeiro lugar. E dizer, quero dizer a você, vereador Patinho, meu amigo, eu não estou falando isso porque o senhor está assumindo o meu lugar, não, muito pelo contrário. Poderia ser outro vereador também, o senhor não tem nada com isso. Mas eu quero dizer ao senhor e quero dizer a todos os meus leitores que estaremos lutando para recuperar aquilo que é nosso por direito. E entrego como sempre entregui a minha vida na mão de Deus. Porque a palavra final, quem vai dar é o meu Deus. E se ele achar que eu tenho que sentar aqui nessa canela, é aqui que eu estarei. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos e parabéns a todos. Um sucesso e um abraço. Senhores, para a minha continuidade, eu queria convidar o doutor Tiago, vice-presidente aqui. Parabéns com o doutor Tiago, rapaz! Só fale se você rir. Mais um abraço! Boa tarde, querido irmão. Primeiramente, eu queria cumprimentar a população de Itapemirim que hoje, dia 1º, largou seus afazeres para estar aqui na festa da democracia, na festa que escolheu o doutor Luciano e o doutor Tiago de 2017 a 2020 com muita força e com vocês do lado. Então, meu primeiro cumprimento a vocês. A segunda, a presidência da Câmara e aos vereadores eleitos e àqueles que também não foram eleitos, mas contribuíram para esta eleição. Gostaria de agradecer a Deus, à minha família e especialmente a vocês por essa vitória tão expressiva e pela oportunidade de representar vocês como vice-prefeito. Tem coisas, queridos, que o homem ele não planeja. Tem coisas que o homem sonha. Eu sonhei ser médico, cuidar do ser humano, só que existem coisas que são colocadas diante de nós e foi de colocar ser vice-prefeito do nosso povo. Meu orgulho por fazer parte da vida de Itapemirim, recebi com humildade o que Deus preparou e colocou em nossas mãos, Luciano. Tenho, sou muito agradecido pela pessoa que você tem sido comigo e com o nosso povo. Eu, em Eclesiastes 3, diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Creio que Deus tem preparado o melhor para Itapemirim. O projeto, ele não é meu, o projeto não é do prefeito Luciano, o projeto não é de Estevam, eu quero dizer nesta tarde para que fique registrado, este projeto é do povo de Itapemirim. Ele é muito maior do que Tiago, ele é muito maior do que Luciano, ele é muito maior do que Estevam. E é por isso tudo, queridos, que eu venho chamar o povo de Itapemirim, que eu venho chamar as autoridades que foram eleitas e estão aqui para tomar posse em um projeto de coesão para o nosso povo, em um projeto de união para o nosso povo. Não vamos deixar que as brindas políticas desse município atrapalhem o projeto de desenvolvimento que o doutor Luciano começou. Quero colocar, como disse, ao lado do prefeito eleito para contribuir com ele naquilo que foi necessário. Passamos por muitas situações nesses últimos dias. Não ia haver diplomação, não ia haver posse, não ia haver isso, não ia haver aquilo. Mas eu virei para Luciano e falei, Luciano, não importa aquilo que vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, estaremos juntos, enfrentaremos juntos, porque o nosso objetivo maior é o povo de Itapemirim. E pensamos para o povo que eu tenho que dizer. Vamos trabalhar incansavelmente para melhorar a vida das pessoas, especialmente aqueles mais necessitados. Sei, queridos, que não vai ser fácil, mas uma coisa eu posso garantir a vocês hoje. Não tenho medo de desafios. Aliás, tenho convicção que os desafios nos fazem avançar. Estamos prontos para a luta, Luciano. Somos dois médicos. Queremos mudar, queremos cuidar do povo de Itapemirim e fazer de Itapemirim a cidade de todos nós. E eu tenho certeza que como você, eu aprenderei muita coisa nesses próximos anos. convidado, que eles estão juntos e muito obrigado. Boa sorte, senhora Lula. para dar continuidade, eu queria, quero nesse momento, convidar a mesa diretora para assumir os seus lugares de direito. vereador Fábio, assume minha cadeira aqui de presidente. Vereador Fábio, vereador Fábio, vereador Fábio, Vereador Leonardo, traga suas caquinhas. Vereador Leonardo, vice-presidente. Vou dar continuidade ao trabalho, vereador Fábio, como presidente, para eu pontifizar a palavra da aula do Luciano. Espero que vocês vereador hoje de turmauzinho. Vai soltar de bolão, se o coração não ser mal. Opa, o Paulo, não gostei que você saiu, não. está acostumado com você, você não botava para fora, não. Maurício, eu estou acostumado com você, você não botava para fora. Ah, não, botava não. Nesse momento, eu convido o prefeito doutor Luciano de Baiva para dar sua palavra em cinco minutos. Isso aí, que eu não permito a gente está, que eu não permito. Já começou ruim, você não, eu sou a presidente da Câmara Municipal de Campeiren, a pessoa de quem cumprimento todos os demais da mesa todos os vereadores e os elitos e a autoridade presentes mas eu tenho que falar algumas palavras para o Estevam muito obrigado pela gentileza foi muito leal muito humano o que a gente precisa em Capemunim é isso Estevam, é paz união dar as mãos as pessoas e as pessoas precisam Capemunim precisa isso você deu uma lição hoje de vida para todos nós parabéns boa tarde povo de Capemunim povo valente povo guerreiro meus conterrâneos dessa terra tão amada há exato quatro anos atrás estive aqui presente para ser empossado como prefeito da minha terra querida muitos dos que estão hoje aqui estiveram naquela idade naquela oportunidade assumi diversos compromissos com a nossa cidade tivemos naquela época uma dura disputa acabamos sendo eleitos por diferença de cento e trinta votos espero você é natura naquela temos certezas de sua luta e consciência em paz que cumprimos quase todos todos hoje retorno aqui para receber honrosamente esse novo mandato não escorado numa diferença de cento e trinta votos para o segundo colocado mas uma diferença esmagadora de nove mil e sessenta e sete votos o povo de Itapemirim deu o grito retubante os números nunca mentem foram anos difíceis sofremos percepções carunhas injustiças tentativas de toda sorte no sentido de desabilizar a administração popular de Itapemirim uma oposição ressentida sem votos tentou de todas as formas obstruir o avanço das conquistas sociais do nosso povo não queriam destruir a mim eu acho que o alvo não seria doutor Luciano isso o prejuízo foi muito grande porque nós perdemos muito tempo em paz do nosso povo o povo necessita mais do que doutor Luciano tentaram de tudo contra a administração mas receberam a dura resposta das outras o Maria Rota pra corosa inesquecível o povo é sábio nas suas respostas pobre do político que não sabe ler o resultado das outras mas também foram anos de grandes conquistas a cidade melhorou avançando nas questões sociais com melhoria de saúde na educação no saneamento básico valorizando o servidor público com a implantação do pano caro e salário investimos na agricultura no meio ambiente na assistência social na cidadania na cultura turismo enfim todas as áreas tiveram um avanço significativo no ano de 2015 Itapemirim foi o município que mais investiu no estado esse é o pequeno resumo do que foi feito e voltamos aqui hoje somente volto aqui porque o povo de Itapemirim disse que eu voltasse o povo de Itapemirim autorizou a voltar aqui hoje estou com cabelos mais brancos com o homem mais curtido e sofrido pelas lutas pelos danos da vida mas a alma continua a mesma de um menino que corria nas ruas da vida que tomava banho no rio Itapemirim as perseguições que sofri da oposição resistida e sem voto não serviram para me dar mais disposição mais garra mais vontade de lutar pela nossa cidade estou muito empolgado com a vontade redobrada para fazer uma manifestação ainda melhor nos primeiros quatro anos não posso fazer nada sozinho preciso de você meu povo querido preciso de vocês nessa caminhada estaremos juntos em todos os momentos como eu falei com os vereadores todos não tem diferença quero união a todos quero agradecer minha família sempre me apoiando de verdade por entender as minhas ausências minha falta de tempo em que tive que me dedicar ao município muito obrigado a minha esposa também minhas filhas que foram muito duro que nós passamos muito obrigado de verdade Tiago agora é a vez do meu garoto Tiago Tiago é um jovem que está colocando a sua juventude a sua fibra a sua vida à disposição do povo de Itapemini tem sido um parceiro fiel leal e juntos fizemos uma campanha memorável Tiago é médico eu sou médico nossa missão é cuidar das pessoas não fizemos esse juramento quando recebemos esse diploma de médico repito que nossa vida é cuidar da vida das pessoas não vamos nos furtar e fazer isso com muito amor e responsabilidade obrigado Tiago pela fidelidade companheira temos muito trabalho pela frente há quatro anos aqui mesmo nesse espaço eu oferecia minha mão em sinal de paz para que todos vivêssemos em harmonia trabalhássemos para uma cidade melhor não fui compreendido a oferta da paz infelizmente não foi aceita pela oposição hoje retorno aqui com a mesma disposição a mesma proposta a mão da paz está novamente estendida propõe a paz desarmamento dos espíritos e todos juntos trabalhemos por uma cidade melhor mais justa e humana para todos estou aberto a pacificação das diferenças ao diário ao espírito público que todo ele deve ter hoje faço uma proposta da paz a todas as forças políticas do município e propõe uma lema a esse momento histórico arma no chão e flores na mão que Deus nos guarde nos dê força saúde para que possamos cumprir esse mandato em paz mas que Deus nos dê somente sabedoria e paciência para enfrentarmos as lutas de cada dia o grande rei Davi no salmo 23 nos ensinou o símbolo é meu pastor nada me faltará é nisso que creio é nisso que estou confiando muito obrigado a todos que Deus nos abençoe infinita misericórdia vive Itapenirim vivo o povo de Itapenirim eu sou o coração do povo o meu coração é de vocês um abraço obrigado Obrigado. 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 Foram propostas, depois dos vereadores se reunirem, nos 10 minutos, que ficou assim, proposta. São cinco comissões, não vou ler os cinco recolhimentos, só vou ler as comissões, os seus membros, ficou assim. Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo Sérgio, proposta ao presidente, Vargas Santos Negrini, vice-presidente e Lenil Henrique, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A colegio ficou assim constituída, Vargas Santos Negrini, presidente, José Ricardo de Mello, vice-presidente e Rogério da Silva Rocha, secretário. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, CESES. Mandelinho Lousada Bianchi, presidente, Paulo Sérgio Pedro Costa, vice-presidente e José Ricardo de Mello, secretário. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Agricultura, com a ZERP, ficou assim, constituída. José Ricardo de Mello, presidente, Rogério da Silva Rocha, vice-presidente e Mariel Delfino Amado, secretário. E por último, a comissão de Fiscalização, a COFIS. Lenil Henrique, vice-presidente, João Beixaramento, vice-presidente e Vargas Santos Negrini, secretário. As comissões estão em muita votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Neste momento, está concedida a palavra de cinco minutos a cada vereador que Deus abençoe. Com agradecimento, sou qualquer coisa. Paulo Sérgio Pedro. Realmente quero agradecer a todos, mas só para estender os agradecimentos. A minha esposa que está presente, ele está amamentando nesse momento. Aos meus três filhos, acredito em todos que estão aqui presentes. O Kevin, o Pietro, o Ricardo Valentina. Agradecer aos amigos. A Cauna, Felipe, a Marlene, que vai estar aí também. Todos os meus filhos da Piperim. Agradecer a compreensão de todos. Agradecer aos amigos da Piperim pelo reconhecimento que teve de eleger prefeito municipal e vereadores para estar representando. Nessa nova missão, nesses novos quatro anos, me coloco aqui à disposição do povo da Piperim para representar, para ser a voz do povo, nessa casa do povo. Me coloco à disposição, estarei na Câmara de Vereadores, todos os dias, estarei à disposição do povo para receber, junto ao executivo municipal, junto à mesa diretora da Câmara Municipal da Piperim. Quero agradecer aos servidores da Câmara Municipal da Piperim. Alguns, muitos, são fechadas saudades. A maioria dos comissionados que estão aqui, tem o procurador, tem a Flávia, tem o Fernandas, tem o Getúlio, Juliano, Samuel, Evandro, tem mais Maico, tem mais assessores que me acompanham durante esses dois anos. Falo em toda propriedade. O sucesso da minha gestão, primeiramente, foi por Deus. Depois da minha família, que protegeu esse grupo de amigos que me abraçaram. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Está com a palavra o vereador Pai, com o senhor a Câmara. Uma boa tarde a todos. Hoje é um dia muito feliz para a gente, para os nossos. Eu quero que, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a minha família, aos meus amigos, a todos que confiaram na minha vitória, agradecer por Deus 549 vós, e dizer que nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. E se Deus hoje me deu o meu terceiro mandato, foi porque eu fui fiel nele. Prefeito, quero agradecer por tudo que você fez pela nossa comunidade, pelo nosso município. Estarei aqui à disposição. Creio que vamos trabalhar unidos, porque unidos venceremos. E a vitória não é só minha, não é só do senhor, do senhor, do senhor, do senhor. A vitória do povo está comigo. Obrigado por tudo. Muito feliz 2017. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Rogério. Vocês estão conseguindo captar o que está acontecendo aqui hoje? Antes mesmo de saudar mesmo. A paz, para isso que menino, chegou hoje. 2017. A paz vai reinar dos nossos caminhos. O fim, o fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Isso é fé. E te pôr, o som, o que é o que está acontecendo aqui hoje? Aquele dia muitos olharão e dirão Como? Como ninguém conseguiu chegar? Lembra-te No meu tempo Te exaltarei Te abençoei Após as excelências Os convidados Novos dentistas Funcionários dessa casa Público presente Você que nos acompanha online Creia Deus É realmente fiel Deus É fiel Eu quero em primeiro lugar Saudar esse Deus Que está presente aqui Nessa noite, nessa tarde noite E quero convidar você A apagar esse Deus comigo Quebrando todo o protocolo Eu convido você A colocar assim em terra Em reverência a esse Deus É esse Espírito Santo Que está aqui E você que entende como Reza Entende como oração Que façamos juntos Quebrando todas as correntes Nessa noite De todo o mal De toda a perseguição De tudo aquilo que vem Ou que esteve Como a luz negra Quebrando Na terra Como a terra Como o céu O bom nosso Cada dia Sai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mais durais Amém Amém Você pode aplaudir o Espírito Santo Amém Assim Salve a Vossa Excelência Seu excelência O prefeito Municipal O senhor do pai Ex-prefeito Estevam Fábio Toda a mesa Convidados Novas Redis Funcionários Dessa casa O povo presente Quero dizer que Para mim A alegria Muito grande Está Na frente Do mundo Legislativo Muito honrado Por Deus Porque é Ele Que tem ofendido E confiar A 724 votos Pela primeira vez O simples Motorista E o Mexivo Conseguiu chegar Agradecimentos Aos meus amigos Motoristas Funcionários Efetivos E comissionados Amigos do dia a dia A minha família Que muito lutou E nós chegamos Onde chegamos Pela primeira vez Com 724 votos Sou grato a Deus Por tudo que Ele tem feito Em minha vida Prefeito Eu já falei Estou aqui Para somar Nós precisamos De uma vez por todas Libertar e determinar É uma palavra Que eu gosto muito Amigo E sou bem atento Para isso Por isso que eu puxei Assim Às vezes a gente Esquece tantas coisas Nós acordamos Durante o dia Durante a manhã E esquecemos De agradecer A Deus A Bíblia nos diz Que Deitei e dormi Acordei Porque o Senhor Porque o Senhor Quem sabe Porque Ele sustentou E Ele tem Sustentado Tem sustentado Esse município Em meio a tantas guerras Ele tem sustentado Com o campo Com o plano Aos meus colegas Vereadores Vamos estar Unidos Nada de vaidade Vamos estar Unidos Nós precisamos Libertar e submissão Juntos Para o executivo Eu usei O tema Na minha campanha Que foi o seguinte Juntos Somos mais fortes Juntos Somos mais fortes E só vamos conseguir Dessa forma Eu falei que Eu ia falar Sobre Essa caneta E essa caneta Marcou a minha vida Eu vou Um funcionário Ele trabalhou Na educação Motorista Da educação Foi cometido De um CA Câncer E há dois anos E atrás Mais ou menos Eu levando esse cidadão Para Cachoeiro Chegando Quase Cachoeiro Aqui na União Meu telefone Tocou Encostei o carro E precisava Anotar Em nome de um Medicamento Eu estava sem a caneta Ele pegou A melhor caneta A caneta mais bonita Simples Mais bonita E me entregou Me deu a caneta Para fazer a anotação Quando eu fui Devolver a caneta Quem conheceu Aqui um funcionário Ange Ferreira Lá de Itaó Seu anjo Ferreira Ele com toda dificuldade De falar Ele me entregou A caneta Essa caneta É sua E você vai assinar O seu primeiro ato Que vai ser A sua posse Você vai ganhar Na eleição Garoto E estou aqui hoje E fiz questão Essa caneta Marcou a minha vida Seu anjo Ferreira Eu não sei Se tem familiar Seu anjo Aqui Tem mais alguém Anjo Ferreira Um grande amigo E que hoje Tenho certeza Se ele estivesse entre nós Estaria feliz Com esse ano Assim Eu encerro Minha palavra Eu quero Vamos juntos Vamos lutar Por o Itapuirim Ainda Melhor Uma de minhas Minha principal meta Eu quero deixar aqui Para vocês E nós vamos juntos Lutar por isso Chega de chegar Chega de passar Ou de estar Levando alguém ali Meu prefeito Eu sei da dificuldade Que o senhor está tendo Contra isso Muitas vezes o senhor Tem lutado Para melhorar Mas tem alguém Que quer Governador Conclui O hospital Santa Helena Que é nosso Hoje É o evangelho Para o hospital Que é nosso E nós vamos Lutar juntos Para salvar Esse hospital Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos O abenço a mesa Em nome do novo presidente Pablo da Gata Estendo As demais autoridades A senhora Pecinho O pai do vice-prefeito A esposa do prefeito A mãe do prefeito O amigo O funcionário Arilson E meu amigo E parceiro O senhor Reado nessa casa O presidente dessa casa E estenda E estenda a vocês também Nessa noite A minha conversa hoje Vai ser uma conversa Rápida E objetiva Quando O meu amigo Estevam Foi presidente Nessa casa Logo a sua saída Eu peguei a sua loja E no meu discurso Nessa casa Eu falei que Cada um Presidente Ou presidência Nessa casa Ele tinha que fazer Diferente e melhor Que esteve De que dele E de melhor Que poder Como A casa A casa É um corpo humano E o nosso amigo Fábio Lagarda Ele tem que dar Direito e qualitário A todos O funcionário Nessa casa Direito e qualitário A todos O vereador Dessa casa Para que Essa casa Em harmonia Que vai ajudar O nosso prefeito E o nosso vice-prefeito Doutor Tiago Bom gente Já falei Que eu fui Noventa E só noventa E o outro Que morreu noventa Obrigado Obrigado Felicidade A todos Que nociano Pela que Não pode ser melhor Não é Se não vim Que vai ser morre E se desvou Que é você Obrigado Esse que é o homem De fresco O povo Pega É tudo noventa É tudo noventa Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar a nossa mesa, uma data muito marcante, em que se consuma hoje a nossa conquista e daqui para frente a uma nova fase. Cumprimento o desenho eleito, o vereador Cláudio da Casa, nosso secretário Leonardo Fragarantes, o nosso companheiro e exemplo de cidadão em contribuição para a Itapemirim, com toda a experiência política, ex-prefeito Estevam Silva Machado, da qual eu tive o prazer de ter que ser mandatado junto com ele. E agradeço a Deus por aquela oportunidade, o Estevam, que ele fez crescer e aprender muito com você. Cumprimento o nosso, então agora, vice-prefeito, o homem sorriso, o doutor Tiago, vai ficar marcado, né, já, o seu sorriso. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Luciano de Pairo. Cumprimento, assim, representando todas as mulheres, a senhora, dona Maria do Carmo, assim ficam todas as mulheres, se sintam cumprimentadas. Cumprimento ao público presente, os nobres, colegas, vereadores, prefeitos. Gostaria de ser rápido, porque hoje se resume em agradecimentos, né, e felicitações para um ano de boas novas, um ano de sucesso para todos. Mas gostaria de resumir porque a nossa conquista, em primeiro lugar, vem de Deus, da nossa família e do povo de Itapemirim, assim também vai os meus agradecimentos. A minha família, ao meu Deus e ao povo querido, da qual tem as minhas raízes aqui, aprendi a amar e quero o melhor para o meio da Itapemirim. Quero agradecer aos meus amigos que foram, né, guerreiros e acreditaram, e por isso hoje estou aqui, além, em primeiro lugar, da vontade de Deus. Mas, meus colegas, agora eleitos e empossados, prefeito, vice-prefeito, colegas vereadores, gostaria que a minha fala ficasse marcada como foi no meu mandato, nos meus dois últimos mandatos. Chamar a atenção para a nossa responsabilidade. E eu gostaria de que, a partir de agora, a nossa reflexão é o seguinte, acabou o festa, né, já ganhamos uma eleição, agora nós seremos cobrados. E a nossa missão, a partir de agora, não é fácil. Ao povo de Itapemirim, gostaria que tivesse paciência e orasse por nós. Como disse o vereador, o prefeito, ex-prefeito Esteve, é que muito bem falou pela sua experiência política, não é fácil estar na cadeira de prefeito, não é fácil estar na cadeira de presidência de câmara, não é fácil estarmos com o vereador. O povo, ele dá oportunidade, mas sabe cobrar como ninguém, e faz isso como o uso e direito que deve fazer. Mas quero dizer aos senhores que não somos super-homens, nem temos condições de resolver todos os problemas, porque por aqui passou um homem, filho de Deus, e que mataram, porque acharam nele imperfeição. E nós não somos super-homens, mas com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, e com aquilo que eu estarei refletindo com os senhores na palavra de Deus, que é a síntese da verdade, porque todo mundo tem conselho para nos dar, todo mundo tem orientação para nos dar, mas o dono da verdade é o único, é Deus. E para isso é necessário que venhamos ter sucesso no nosso governo, ter sucesso nas nossas ações. Não podemos abrir mão da orientação de Papai do Céu. E eu gostaria de meditar com os senhores, o livro de 1ª Crônicas, de 2ª Crônicas, capítulo 1º, versículo 7, trata uma história bastante conhecida, e para a nossa reflexão, é isso que resume o segredo de nosso sucesso. Diz assim, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão, e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim fizeste reinar em seu lugar. assim Deus fez com o seu pai, e te deu a oportunidade uma primeira vez. E o povo respondeu, você está tendo sucesso e vai para uma segunda vez. E assim, como Salomão fez, seguindo a leitura, diz assim, Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita ao meu pai Davi, porque tu me constituíste rei. Então eu quero dizer aos senhores, que toda autoridade, ela é constituída por Deus, nós não somos donos do nosso cargo, não somos donos do poder, não somos senhores, só existe um, O dono de todo o poder é papai do céu. Ele está nos emprestando, ele está nos otorgando, nos dando a oportunidade de fazer alguma coisa, mas não somos donos desse poder. E assim diz, Daí-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-lhe a testa deste povo. Pois, quem poderia julgar este grande povo? E é aqui, senhores, que eu gostaria de assumir, bom senhores, como disse o Estevam mais uma vez, a responsabilidade não é pequena, e nos faz prever, nos faz balançar. Amanhã vamos andar nas ruas da cidade, e agora não é mais que estamos correndo atrás dos nossos eleitores, aos eleitores que estão nos cobrando. E é preciso ouvirmos. A função de vereador, além de falar, é ouvir a necessidade do povo. E ao ouvir a necessidade do povo, ver a situação discutindo com o executivo, o que melhor fazer para amenizar, porque é a nossa missão agora. O nosso Deus, que tanto ama aquilo que Ele criou com a sua suprema sabedoria, que é o ser humano e que Ele ama, Ele quer que nós atuamos, em primeiro lugar, para os menos favorecidos, para os pobres, para as viúvas, porque se assim não fizermos, iremos prestar conta. Podemos não prestar conta às autoridades humanas, mas um dia iremos prestar conta a Deus, se assim tivermos oportunidade, não fizemos. Portanto, senhores, peço a cada um de vocês que orem por nós. A igreja, que é a entidade mais importante na face da terra, que equilibra a nossa sociedade, que leva a palavra de Deus, a função da igreja, sem citar denominação, não é se envolver em politicagem, mas é orar para as autoridades. Como cidadãos, sim, envolvermos em política, mas a função da igreja é levar a palavra da salvação e orar pelas autoridades, porque aqui estamos para representar um povo que precisa do nosso cuidado, do nosso carinho. Não somos salvadores, mas prometo, assim como todos é que o fizeram, fazer o melhor. Agrade um, mas estaremos desagradando alguns. Mas que Deus nos oriente a fazer aquilo que é o melhor para a maioria, e que Deus abençoe o nosso capeliri, que traga paz, que traga sucesso, e que após quatro anos, eu fico feliz, Luciano, retornar a esta casa, aplaudindo como foi há quatro anos atrás. E nós queremos, senhores vereadores, e o vice-prefeito Tiago, há quatro anos, daqui quatro anos, continuarmos caminhando pelas ruas do nosso capeliri, e sermos aplaudidos, pelo menos, pela maioria. Porque a todos sabemos que não poderemos agradar, mas que Deus se ilumine. Um abraço a todos. Feliz Ano Novo, feliz 2017, um bom abraço para a senhora. Aplausos. Aplausos. Antes do nosso novo presidente, de encerrar, eu gostaria que os vereadores surgissem aqui até a mesa, para que assinassem o livro de posse. E de paz do prefeito. de paz do nosso novo presidente. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Agora, eu quero agradecer meus ídolos, que são meu pai e minha mãe, porque os focos que eu quero fazer, a minha família, que é o mandado do meu pai, que com muito orgulho foi o velhador na época mais votado desse município, e minha mãe reeneguiu cinco mandatos, e agora eu também tenho dois mandatos, com isso que se Deus quiser eu permitir, eu vou cumprir ele, com a graça de Deus. Também quero agradecer aos meus irmãos, que sempre batalharam comigo, muitos juntos, comigo mesmo, o José Albrecht, o Zivaldo, o Balian, o Tiago, um amigo que está aí para mim, é meu irmão, que é o Pouquinho, né, todo mundo conhece o Pouquinho, gosto muito dele mesmo, considero ele como meu irmão, e quero agradecer a todo o povo que está primeiro, mas também as minhas cunhadas, principalmente a minha mulher, que teve paciência que eu não tinha hora de chegar em casa. Peço perdão por minhas falhas, muitas vezes, e meus filhos, que sentiram muita falta de mim, quem é político, que tem filho, sabe, você tem hora para sair, chegar você não tem hora, e a batalha é rara, é dura, mas Deus dá vitória, com muito orgulho. Isso, o povo de Itapemirim deu, junto com o Deus, meus irmãos, meus pais, minha mãe, meus cunhados, minha família, minha esposa, meus filhos, cada um contribuiu um pouquinho, de cada um de Itapemirim, que me deu o voto de confiança, mais uma vez, pode ter certeza, mais uma vez, não vou decepcionar vocês. Pode ter certeza. Agora quero falar do meu prefeito, desculpe o palavra, que é o Luciano, mas um prefeito que ficou na história de Itapemirim, um prefeito que fez Itapemirim caminhar nos trilhos de verdade, com trabalho, com muito trabalho, e obras em paridade, e há muito tempo Itapemirim não tinha. Itapemirim hoje tem respeito com todos os municípios que nós temos dentro Itapemirim, dentro do Espírito Santo. E, Luciano, você é abençoado por Deus, pode ter certeza disso, você e sua família. E esse presidente está aqui, pode ter certeza, os dois poderes vão caminhar junto, e peça aos vereadores que contem pouco isso, porque essa casa tem que caminhar junto com o Legislativo e com o Executivo, porque o Legislativo e o Executivo tem que ter mão firme, tem que ter mão forte, mas tem que ter união, e junto com Deus, bota Deus na frente de tudo o que eu falo, e de tudo o que eu faço. E por isso, Luciano, é mais quatro anos, é um mandato que eu tenho certeza, como o Pio falou e outros falaram aqui, que vai ser deslumbrante mais ontem. Muito obrigado a todos, é uma boa noite, e não vou ser impressionado assim, ninguém pode ser que seja. Isso aí, eu confio, mas se cueca, vim se cueca, quem abre você? Agora, declaro, em nome de Deus, encerrado a presente sessão, solene instalação da nova ditadura. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.